Vai ser de novo? Ah, agora que tá... R e C, agora que tá filmando então Não acredito É, agora, agora que tá filmando Que bem Ó, ó Vai Ah, mãe, a história é melhor Eu tinha apertado, filho, mas não... Não apertou Agora que eu apertei Pra desligar, que eu vi que tá Filmando Ainda falei que ia fazer um teste Né, eu sem gravar Ai, ai, ai Que bom Ai, beijinho, beijinho Ai, beijinho Ai, beijinho Não Tem de ponta-cabeça Não, não dá, mãe Eu acho que você vê Falei HA 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 Ah, eu não vou ficar aqui Ai, vamos... O que é que eu vou ficar aqui? Chega, né? Chega.